MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, esse vídeo aqui tá no modo raiz, quem não lembra dos primeiros vídeos que eu fiz? Vamos matar a saudade né, sem eu aparecer no modo raiz. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário do que você acha dessas miniaturas, que eu vou estar mostrando um pouco da diferença aqui da escala 1x32 e da escala 1x43. Só que na verdade isso aqui não é 1x32 tá galera, ele não marca, mas pelo tamanho ou ela é 1x36 ou no máximo 1x38. Felizmente eu não tenho como saber porque ela não marca a escala, mas eu acho que é mais ou menos essa faixa. Ou é 1x36 ou 1x38. E essa é 1x42 que dá para perceber que ela é um pouco menor. Então não esqueça de deixar o seu comentário, dar aquele like e compartilhar para ajudar o engajamento do canal. Tá bom meus queridos? Bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes junto com vocês! Essa aqui galera eu mandei na loja o mundo das miniaturas tornar ela uma viatura né, da polícia civil tá. Porque eu vou pôr uma foto aí para vocês olharem. Ela era simples né, era um santanão simples aí branquinho. E aí com certeza deu um upgrade aí, ficou bem melhor né. Olha os detalhes da rodinha, da roda que legal galera. Tanque de combustível, marca. É aquilo que eu tenho falado para vocês. Essa miniatura popularmente né, chamada da escala 1x32. Elas tem evoluído bastante tá galera. Eu tô com garganta meio ruim hoje. Então não liga se der uma falhada na minha voz aí. Ou eu falar alguma coisa errada. Algumas palavras erradas em português que eu tô correndo aqui galera. E minha garganta não tá legal. Às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra. Não é de propósito. Mas acaba acontecendo e eu não vou ficar corrigindo o vídeo. Tá bom? Vocês estão vendo na íntegra. Olha que legal as numeração né. Ficou bem legal né galera. Bem parecida mesmo com a original né. Claro que esse adesivo que eu escolhi. É um pouquinho mais moderna. Do que o da época desse Santana tá. Não sei se teve alguns aí dos últimos que surgiu com esse adesivo. Que era um adesivo um pouquinho diferente de época né. Quando esse Santana aí era da Polícia Civil. Nem lembro se teve mesmo realmente desse Santana na Polícia Civil. Quem souber comenta aí. Mas ficou muito bacana né galera. É uma miniatura muito leve tá galera. Bem vagabundinha vamos colocar assim. Especificamente. Mas teve um bom trabalho também né. Não é tão ruim assim não. Olha que legal o escapamento. Vem de em China. Volkswagen Santana. Olha se a gente for olhar. Vou dar um LED aqui. Olha tá vendo aqui ó. Tem umas falhas ó. De acabamento ó. Chinês. Era uma falha aí ó. Ficou faltando. Plástico aqui ó. Um pouquinho complicado né. Mas é. Essas miniaturas com certeza. São comercializadas. Bem baratinhas tá. Por isso que o acabamento também não é de primeira né. Felizmente essa é a realidade. Aí essa. Da escala um por. 24 é um pouquinho melhor galera. Mas não tem muita diferença assim. Mas é um pouco melhor. Aqui poderia ter caprichado na lanterna né. Mas felizmente não caprichado. Ela abre as portas. Vamos dar uma olhada por dentro. Ó. O acabamento por dentro galera ó. Né. Mostrando como que é a miniatura. E até que é legalzinha ó. Ó. Não é de. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo que legalzinha os pedaís. Ó lá. O volante ó. Tá até gasto o volante ó. O carro é tão rodado que tá gasto. Freio de mão. Console. É. Dentro do possível né. Tá. Bem trabalhada. Na escala um por. 43. Galera. Olha a diferença. Vou até tirar o led. Olha isso. Emblema ali ó. Santana LX. Volkswagen. Olha a lanterna. Que diferença galera. Né. Tá. Bem trabalhada. Olha. As rodas. Os detalhes ó. Os parafusos. Muito bem feitinha né galera. E esse modelo aqui é mais antigo. Ele é de 1982. Então tem um pouco de diferença né. Mas olha que legal. Entrada de ar. Bem bacaninha né. O farol ó. O para-brisa. As demarcação. Ventilação né. Lá interna. O. Por dentro ó. Que legal. O banco é claro ó. Um cinza claro né. Olha lá. O volante quatro bola. Bem acabadinha né. Olha lá ó. Deixa eu tirar o led aqui. Olha a escala 43. Bem bacana né. Aquela coleção da Volkswagen. Olha lá. Bem detalhadinha né galera. Tem uma diferença aí. Por isso que eu falo que a escala 43. É muito boa de colecionar. Olha que legal aqui ó. O tanque de combustível ó. Tanque de combustível não ó. Tô viajando. O escapamento né. Cromadinho ó lá. Que legal. Bem bacana fica né. É isso aí galera. Essas são as diferenças das escalas ó. Pode ver que aqui é bem né. Inferior. Precisa evoluir muito ainda. Né. Não tem emblema aqui. Falando Santana. Não tem símbolo. Não tem nada. Só que na frente que é um pouquinho melhor. Tá precisando. Dar uma evoluída ainda. Tem muito que evoluir a escala por 32. Mas tem melhorado bastante galera ó. Olha a roda. Só não mostra os quatro furinhos do parafuso né. Mas tem evoluído bem galera né. Tem evoluído. É isso aí meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau tchau. Fuuuui. Tchau. 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 Tchau.